Fala, Cowboys! Beleza? Deixa o like, se inscreva no canal, comenta qualquer coisa aqui embaixo pra ajudar no enganjamento, hein? E vazou, hein? Vazou mais um Cowboy em apuros. Vamos falar aí sobre a frase que está ali, né? Eu usei esse vídeo de exemplo, mas eu quero comentar sobre será que é possível você ter um relacionamento sem brigas? Eu acho até que pode acontecer, mas calma lá, calma lá, calma, tranquilos, tranquilidade, paz. Eu quero chegar ao seguinte ponto aqui. Se esse relacionamento não tiver nenhum tipo de briga, nenhum aspecto que envolva esse nível de emoção, e quando eu falo briga, nem que seja que nem o exemplo aí do vídeo, né? O cara foi pra tirar o papel, não sei o que, entendeu? Uma briga pequena, não tô falando de coisas exageradas, né? Se não houver nem ao menos algum tipo de, algum nível de discussão, alguma coisa, a tendência é que esse relacionamento, ele já meio que se tornou um outro tipo de relacionamento, tá? Um relacionamento mais próximo a, sei lá, algo fraternal, talvez? Por que eu falo isso? Porque não tem como a gente tirar o aspecto emocional da vida de duas pessoas, em especial quando a gente fala de um relacionamento homem e mulher, né? Porque a real é que se não há nenhum nível de atrito, se não há nada acontecendo, claro que exageros são outro aspecto, tá? Quando aqueles casais que vivem em pé de guerra e não sei o que e tal, e aí depois se amam e depois se... né? Aquela coisa toda, né? Então isso daí não é disso que eu tô falando, mas mesmo esse exemplo é um bom exemplo do outro lado, do oposto, que é quando não tem nada, tá? Se você reparar bem, o que não tem nada, não tem nada mesmo, tá? O que tem são duas pessoas às vezes morando na mesma casa, acabou, né? Nada além disso, pessoas que dividem ali as contas e tal, não sei o que. Então existe esse tipo de relacionamento? Existe. Pode ser que esse tipo de relacionamento seja aquele relacionamento que já estão há mais tempo, já tem muitos e muitos anos, então não há mais aquela mesma fagulha, né? E a fagulha, a própria palavra, né? É a questão do atrito, tá ligado a esse emocional, ao fogo, vamos dizer, né? Então, por tudo isso, eu digo que pode acontecer? Pode. Mas significa, talvez, que seja um relacionamento que não é mais tão interessante assim, né? Que virou uma parceria, virou alguma outra coisa, tá? Agora, eu virar pra vocês e falar, ah, então ótimo, então eu vou procurar a parceira mais interessante pra viver altas emoções e não sei o que. Aí, realmente, você vai pro outro lado. E esse outro lado é o lado onde as piores coisas acontecem, tá? Quando a gente fala de uma série de coisas, né? Você vai passar por isso, vai passar por aquilo outro, não sei o que. Tá tudo nesse outro lado aí, tá? Tá nesse lado muito mais complicado. E no meio termo, tem coisas que você vai poder passar, sim. Mas, se você souber lidar um pouquinho melhor, a chance, né? Do pior acontecer diminui bastante. Agora, sempre terá chance. Relacionamentos são apostas. Apostas são arriscadas. O risco é todo seu, geralmente, tá? Então, por isso que alguns, principalmente homens aí, decidem não ter esse risco. Porque, principalmente no mundo de hoje, o risco está muito mais pra um lado que pro outro. Falta o quê? Equilíbrio, não é? Eu não falo sempre dessa palavra. Por que eu falo dessa palavra? Porque, se você analisa friamente a situação, você percebe que existe todo um movimento, uma sociedade, né? Se deslocando ali pra achar que eles estão criando, de fato, uma igualdade, um não sei o quê. Mas, na verdade, eles estão puxando a corda do jeito totalmente torto, errado, desequilibrando toda a dinâmica, né? E é isso. E a gente tá no meio. A gente tá aí, né? É sendo feito de, mais uma vez, a bucha de canhão de tudo, né? Então, a figura do homem comum, o homem normal, sempre tendo que lidar com isso. Então, por isso que muitos adotaram a ideia de, eu não quero ter relacionamento e ponto final. Eu não quero ter que passar por esse tipo de discussão, né? Eu quero ter paz, quero ter tranquilidade na minha vida. E tá tudo certo. Querendo ou não, você tá indo por um trajeto que pode ser mais interessante pra você e que os riscos diminuem. Eu só sempre falo aqui que o importante é que você faça essa escolha de maneira consciente. Que não seja uma coisa do tipo, eu queria ser de outra, eu queria ter outra coisa, mas, ah, já que não tenho, eu vou ficar com isso aqui. Aí não, aí eu prefiro virar pra você e falar. Então, vamos fazer um investimento interessante, investimento pessoal, ver o que dá pra ser feito, saber analisar melhor todos os aspectos e tal. E aí, tomar uma decisão mais interessante pra sua vida. Porque se não, lá mais pra frente, você pode acabar se arrependendo, pode acabar criando um outro tipo de rancor, tá? Então, não é legal, certo? Então, tudo isso colocado aqui à mesa, toda essa situação. A real é que quando a gente fala de relacionamento, se não há atrito, se não há uma dinâmica ali com algum nível de emoção, simplesmente não é mais um relacionamento, pelo menos do ponto de vista aí amoroso, né? Do ponto de vista aí dentro desse aspecto, né? Vai ser, como eu falei, duas pessoas morando junto, dividindo ali as contas, dividindo os afazeres domésticos, enfim. Seja lá o que isso significa pra você. Se você pretende ter companhia na sua vida, aí pode até ser legal, né? Quer ter companhia? Beleza, então vale a pena. Qualquer coisa, né? Divide a casa com um amigo, né? Às vezes é interessante, né? Às vezes vale mais a pena, às vezes você vai ter mais com o que ter ali de afinidades, de repente vocês gostam de jogar o mesmo videogame, vocês gostam de fazer algumas coisas ali bacanas e tal, no sentido de, né? Se vocês curtem o mesmo tipo de comida, sei lá eu, entendeu? Aí vai de cada um também, né? Aí provavelmente vai ter alguém aqui nos comentários fazendo algum comentário maldoso sobre isso que eu acabei de falar. Mas enfim, todo caso, né? Agora são seis e meia da manhã, eu tô um pouco cansado, talvez por isso saiu aí essa ideia. Mas enfim, né? Cada um, cada um, tá certo? Então é isso, Cowboys. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. E se você curtiu, deixa o like, se inscreva no canal aí, né? Dá esse apoio pra mim, assim como qualquer comentário aqui embaixo, tá bom? Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.